E a gente vê, e a gente vê, o amor de Deus, é coisa que a gente não viu, é o que eu faço como dizia o meu marido, eu vi que eu vi que eu disse, porque são 43 anos de luta, é curso público naquele nome, obviamente, muito pouco, o que tem ali com os moradores, com muita alunos, com a nossa associação, pra gente conseguir urbanizar, e de tempo em tempo já aparece um iluminado que vai até o mundo andar no céu, é como se fosse um outro carro dessa cidade, e o que eu queria poder resolver, e não é não, porque uma rua de 6 metros, pra você passar carro, passar ônibus, você nem consegue andar, a gente já tem dificuldades mesmo, porque é uma população residencial, e por omissão do poder público que ele virou que dá hoje, restaurantes, hotéis, como isso, porque a gente já perdeu, e aqui a gente veio, aqui nas quatro ruas, intercalando, na praia, até a igreja, a gente perdeu o corredor, a gente vai ter louco bonito aqui, pra cima, 15, e pra terminar, eu acho que eu gostei da palavra do doutor Dória, nós nos enquadramos em todos os aqueles artigos da construção, o corredor não pode ser aberto, e se pode acalmar, esse é o sentido de ver, pra gente e pra todos. Aplausos